Olá pessoal, Minuto Pipe no ar e hoje eu falo sobre o lançamento do Qualifipe, que é um projeto que vem para oferecer cursos totalmente gratuitos para toda a comunidade sertaneja. O encontro aconteceu no auditório Paulo Bonavides, reunindo toda a imprensa, reunindo toda a comunidade acadêmica, muita gente que veio justamente para conhecer mais, conhecer de perto esse projeto que vem para contribuir cada vez mais para a ampliação dos currículos de quem deseja ingressar no mercado do trabalho com qualificação profissional. Então, as inscrições já estão abertas, vocês podem se inscrever através do site www.fipeonline.edu.br. É isso, valeu!